O que que tem esse mistério aqui, né? Deus bem-vindo Eu digo, preparei aqui um negócio aqui Você tá entendendo? Mas ele disse, deixa pra eu pedir Aleluia Um lugar Você tá entendendo? Aleluia 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 Gênesis Lezi E vamos lá, né? Capítulo 13 De Gênesis A mulher tem onde o Senhor Me separa Aleluia Saiu, pois, Abraão do Egito Para Né Ele e sua mulher e tudo o que tinha E Ló Com ele Era Abraão muito rico Possuía gado, prata e ouro Fez as suas jornadas Do Né Até Betel Até o lugar onde primeiro Estivera a sua tenda Entre Betel e Aleluia Até o lugar do altar Que outrora tinha feito E aí Abraão invocou o nome do Senhor Ló Que ia com Abraão Também tinha rebanho Gados e tenas E a terra não podia sustentá-los Para que habitassem Juntos Para que habitassem Juntos Juntos Olha que negócio Porque eram Muitos Os seus bens De sorte Que não podiam Habitar Um na companhia Do outro Um na companhia Do outro Houve contenda entre os pastores de gado De Abraão E os pastores de gado de Ló Neste tempo os cananeus e os periseus Habitavam esta terra Disse Abraão A Ló Não haja contenda Entre mim e ti Entre os Entre os meus pastores E os teus pastores Porque somos Parentes Chegados Amém? Amém Podemos assentar e dando glória A Deus A Deus Aleluia Que fica muito bom Que ver Que uma beleza Aleluia E louvado seja o nome do Senhor Aleluia E vou botar um golinho Desta água Que está mais Que está abençoada Aleluia 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 Eu digo pra você Pra mim É como se fosse A primeira vez Que eu estivesse ministrando É como se fosse A primeira vez Sabe por quê? Porque ainda a gente Sente aquele Calafrio aqui dentro Sabe o que é? Aquele negócio assim Uma responsabilidade Muito grande Sabe? Aleluia Porque é algo Muito forte Da parte de Deus Eu digo assim Pra Deus Deus E eu quero Eu quero sempre Sentir isso Esse calafrio A mão suar Os pés também O corpo todo tremer Tá entendendo Por quê? Aleluia É sinal Que ainda Ainda Nós temos O que morro do Senhor Aleluia A partir do momento Que isso vier a faltar Na nossa vida Irmão Você tá entendendo? Aleluia Aí o negócio Não começa Aí não Aí não vai prestar Sabe? Não vai Mas enquanto Nós estivéssemos Sentindo esse negócio Tá bom Aleluia 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 Ainda pode ser Alguma coisa Do Nazaré Aleluia Então é como se fosse A primeira vez Digo Jesus Aleluia Eu estava sentada ali Eu estava me comportando Sentindo Tinha Digo Meu Deus Que foi isso Aleluia Não se preocupe Que ele não tá bom Aleluia Aleluia Então foi essa palavra Que o Senhor colocou Aqui Em meu coração Mudou tudo Tirou tudo Aleluia O Tico e o Teco Aqui Aleluia Estão fazendo festa Aqui dentro Aleluia Você não faz nem noção Entendeu? Um tá pra lá Outro tá pra cá Aleluia E quando um salta O outro senta Aleluia E está assim Aleluia 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 Santo aqui dentro Aleluia Aleluia Então Negócio seguinte Abraão Aleluia Né? Quando o Senhor Chamou Abraão E fez uma promessa A ele Aleluia Dizendo a ele Que ele seria pai De uma grande nação Aleluia Primeiro Abraão Teria que Acreditar E ter fé Aleluia E o Senhor E o Senhor faz De uma promessa A ele Aí o Senhor Aleluia Mas pra onde Abraão ia Né? Ele tinha o seu sobrinho Ló Ló Aonde Abraão Estava Estava Ló Aleluia E diz a Bíblia Que Abraão Era muitíssimo Rico Tá aí Né? Gados Fazendas Né? E tudo mais Era homem Riquíssimo E Ló Também Seu sobrinho Ló Também Que ficou Rico Cresceu Aleluia As costas Vamos falar Bem nessa Aleluia Nas costas Do seu Tio Abraão Cresceu Nas costinhas De Tio Abraão Um homem Homem De Deus Abençoado Por Deus Aleluia E obviamente Que Ló Também Fora Abençoado Por conta De Abraão Tá Né? Mas Chegou O momento Que O Senhor Falou pra Abraão Abraão Chega E tem Uma conversa Com teu Sobrinho Ló Viu? É momento De vocês Se separarem Chegou o momento De cada um Ir pro seu Cão Ló Já tem O rebanho Dele Já tem Os Gadele Já tem Lascena Dele Já tem Tudo Dele Agora Vê se você Vai pra um Cão E ele vai pro outro O Ló Ficou muito Contente Não Aí Abraão Disse Olha Aleluia Disse Abraão E a terra Não podia Sustentá-los Para que Habitassem Juntos Porque eram Muito Os seus Bens De sorte Que não Podiam Habitar Na companhia Um de O outro Não podia Mais Não tinha Mais espaço O negócio Ficou Pequeno O lugar Ficou Pequeno Está entendendo Pequeno Não tinha Mais espaço Para os dois Aí Abraão Um homem Sábio Né Direcionado Pelo Espírito Santo De Deus Ele Disse Aleluia Ou contenda Entre os pastores De gado De Abraão E os pastores De gado De Ló Nesse tempo Os cananeus E os periseus Habitavam Essa terra Disse Abraão A Ló Não haja Contenda Entre mim E ti E entre os pastores Aleluia Então Antes que isto Venha acontecer Antes que venha Tudo Se engorrar Está entendendo? Antes que isto Venha virar Barbuça Antes que isto Venha virar Anarquia Olha aí Então Aleluia Negócio Seguinte Olha aí Olha isso Está vendo? Olha que lindo Olha Aleluia O que você escolher Aleluia Se você for para a esquerda Eu irei para a direita Se você quiser ir para a direita Eu vou para a esquerda E pronto Acabou-se Não vai ter briga Não vai ter contenda Ninguém vai se pegar Por causa de uma ovelha Por causa de um carneirinho Por causa de uma... Ela Por causa de um... Ela Eu sou amada Por causa de uma... Aleluia É assim Glória Que não haja Ele diz Que não haja Pensa aí Olha que ele já tinha Por que isso? Porque o senhor tinha mais Para Abraão Aleluia O senhor tinha muito mais ainda Para a vida de Abraão Aleluia Aleluia Mas o senhor não iria Abençoar Prosperar A vida de Abraão Enquanto Ló Estivesse do lado de Abraão Aleluia Porque os olhos de Ló Cresceram Aleluia Sobre Abraão Aleluia Quando ele disse Olha você pode escolher É claro Que o coração Do cidadão De Ló Você acha o que? Ele já era interesseiro Ele era assim Aleluia 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 Ele olhou A melhor parte A melhor parte Aquele campo verde Lindo Maravilhoso Os olhos dele Cresceram Abraão Olhou para o lado direito Era pedregrimas E umas pedregrimas Era pedras Abraão Abraão Olhou aqui Ele disse assim Aí ela disse assim Eu quero isso Abraão Se eu fosse Abraão Ele disse assim Vá Aleluia Aleluia Pegue barco Em base Ah não Né Padre Deus te abençoe É Não Mas ele fez a parte dele Né Deus te abençoe Ele ficou Com a pior Parte Abraão É aqui mesmo Que eu vou ficar É pra este lado Que eu vou Aleluia 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 É este lado mesmo Aleluia Que eu vou Aleluia Machado Aleluia Deixe ele que vá Aleluia E ele foi Ele pegou Seus gados As suas tendas Ele arrumou Ali Ele foi ali Ele não achou Porque os olhos dele Cresceram Aleluia E olha lá No verso 14 O Senhor Promete Abraão A terra de Canaã Disse o Senhor Abraão Depois que Ló Se separou Dele Ergue os olhos Ergue os olhos E olha Desde onde está Para o norte Para o sul E para o oriente E para o ocidente Porque toda esta terra Que vê Eu darei a ti E a tua descendência Para sempre Essa Era As terras Que o Senhor Tinha Aleluia Para a vida De Abraão Mas o Senhor Diz Olha Depois que Esse cidadão Vazar da tua vida Olha a glória Depois que Depois que você Voltar Para correr Da tua vida Você está Entendendo Abraão Aí sim Eu vou Abençoar Honrar Multiplicar Fazer de você Uma grande nação Enquanto Esse cidadão Estiver Atrapalhando A tua vida Com esse Ouro grande E querendo roubar Tirar tudo De você Eu não vou Te abençoar Eu não vou Te abençoar Que você tire Logo Da tua vida Para que o povo Aleluia Abrir as portas De abençoar A tua vida Abraão Aleluia 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 É necessário O Senhor Disse Por Abraão Aleluia Porque ele Vinha Que não tinha Condições Aleluia Abraão Já estava Fazendo Contenda Aleluia Os paixões De Abraão Já estavam Fazendo Contenda Aleluia Para a vida De Abraão Aleluia O Senhor Conhece O coração O Senhor Conhecia O coração De lá Ele sabia Que era Por interesse Aleluia Que Lua Não tinha Aleluia A vontade De ajudar De estender A mão Para Abraão Não Aleluia Ele queria Somente Crescer Aleluia Na força De Abraão Vai Prontar Aleluia E vai E vai E vai Correr Você Sozinho Aleluia Chega Aleluia Vai aprender Vai caminhar Aleluia Com as tuas Protestadas Aleluia Porque Comigo não Aleluia Deixa 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 ele Lá Abraão Deixa ele Caminhar Deixa ele Aprender Aleluia Deixa ele Vazar da tua Vida Abraão Aleluia É necessário Muitas Vezes Aleluia Aleluia Repreender Lá Na nossa Vida Tirar Lá Das nossas Vidas E você Tente O mundo Aleluia Jonas Estava Dentro Do barco Trazendo Confusão Trazendo Contenda O povo Estava pagando O preço Por causa Daquele cidadão Que estava Dentro do barco Aleluia Para acessar A perpestade Aleluia O que eles tiveram Que fazer Lançaram A sorte E caiu Sobre Jonas Tiveram Que jogar Ele Tiveram Que lançar Ele no mar Tiveram Que tirar Ele De dentro Do navio Aleluia Tem que tirar Jornas De dentro Do barco Aleluia Ele Esses Pai Tirar Jornas De dentro Do barco Muitas vezes Ficamos ali Clamando Chorando Aleluia Achando Que estamos Fazendo A coisa Ficamos ali Ficamos ali Pagando Pesso Chamando Chorando E lá E já Nós Tendo Do barco Olhando Apontando E rindo Na nossa Faca Aleluia Não queremos Não queremos Aleluia Não queremos Renunciar Não queremos Fazer Aleluia Queremos Ser abençoados Aleluia Para Abraão Ser abençoado Ele teve Que votar Aleluia Para correr Na vida dele Estava causando Mal Para a vida dele Aleluia Quando Noé Fez a arca Ele não fez Uma porta E uma janelinha Só Uma porta E uma janelinha Aleluia Sabe Uma janelinha Para a gente A gente ainda A senhora Ainda mostra Sabe A minha janelinha Ainda mostra Para nós Ainda a opção De escolha Vamos lá Você quer? É isso mesmo Que você quer? Meu senhor A gente ainda Eu quero A gente ainda Pegou Norte De 80 O que você quer? Ai Eu também Eu quero 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 Aleluia Aleluia A janelinha Está lá A terra A opção De escolha Aleluia Tem a porta A janelinha Abriu a janelinha Fica lá Verde, amarelo Coisa Rosa Arco-íris Tudo Treitinho Para não Se arrepender Aleluia Mas ainda tem um dedinho E a janelinha É isso mesmo Que eu quero A janelinha Tem a ser Mas eu tenho Certeza Absoluta Jesus Palavras Eu não Roca não Valeu Não É isso Aleluia 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 Porque a janelinha Está tão Aleluia Que eu acho Que Jesus falou Aleluia E daí Opção de escolha Tem livre Arbito De ir e viver E ainda Para escolher Ele escolhe Escolhe o pior Aleluia Escolhe o pior Aleluia Eu disse para Jesus Eu falei Jesus Eu quero um carro Mas um carro Que me leve Não eu que tenho Que levar ele Tem que estar empurrando Descendo E tem que estar empurrando Ele Ele Está ganhando Aleluia Eu quero um carro Que me leve Não eu quero levar ele Aleluia Eu disse Jesus Eu quero uma marota Eu não sabia nem o que era isso Mas eu tive um sonho Eu tive um sonho Aí Um rapaz assim Que estava uma irmã De bicicleta Estou aqui compartilhando Com vocês Eu disse Eu disse Eu não sonho Eu estava passando E ia vir Com o cidadão de bicicleta Devei ser A irmã gritava Irmã Peraí Onde você vai Eu disse Eu vou fazer uma campanha Peraí Que eu vou fazer A gente não vem Espera aí Eu não vou esperar Você não Não anda É longe Eu continuo andando Aí disse que o cidadão Ela pegou Ela não passou de bicicleta Ela se jogou Na garota do cidadão Aí disse que Ficou do meu ladinho Aí disse que o cidadão Ficou Vai 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 Eu vou dar um amaraque Para você O que era isso Verdade Você pode fazer Pura verdade Que eu estou falando Aqui em cima Pura verdade Verdade Aí Amaraque Amaraque Mas o que é isso Vai Me dá um amaraque O que é isso Será que é minduim Você não conhece a história Do minduim Eu disse que está aí Não é Uma marca Mas o que é isso Aí eu estava sentada No sofá Assistindo o jornal Hoje Aí apareceu Aquilo Hum Amaraque Amaraque Eu quero O nome disso é Mas eu quero Aleluia É essa mesmo Que vai me levar Para o sagrado Meu novo Aleluia É dessa mesmo Ah Jesus Então é esse Que é Amaraque Pois é essa mesmo Que é o Aleluia E eu quero Uma coisa Dessa Aleluia Aí eu falei Meu filho Agora eu sei Mãe Mãe Não me fale isso Que você me deixa Com vergonha Mas eu não sabia Aleluia Pode amar Que ela fica A minha neta Amaraque Já tomei posse Aleluia E é isso também Aleluia Que eu digo Jesus Nós vamos nadar 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 Aleluia E o que? Né? Pra cá Né? Né? Não é, pastor Você também Já é um Amaraque, né? Toma posse Você está Bocando de carro Aleluia Aleluia Qualquer uma posse Quando você estava aqui Aleluia O senhor disse assim Diga pra ele Que ele está Tocando de carro Aleluia Falando de Maroc Falando de tudo Deus Aleluia Maravilha Jesus Eu pra mim Não importa Se é vermelha Se é preto Se é branco Aleluia Louvado Deus Mão Do Senhor Aleluia Estou com calo O meu pé Andei de ônibus Andei a pé O sapato está doendo Aleluia Mas deixa estar Eita meu Senhor Aleluia Habitou Abraão Na terra de Canão E Loh Nas cidades da Campina E ia armando As suas tendas Até Sodoma Ora Os homens de Sodoma Eram maus E grandes pecadores Contra o Senhor Aleluia Aí dá pra você entender Aleluia Que o Senhor Foi assim Abençoando Grandiosamente A vida de Abraão Naquelas terras Aonde ele escolheu Loh Por ter os seus olhinhos Maior Escolheu Aquelas terras de Sodoma Aleluia Aonde Começou a vir Aleluia Tudo que não prestava Sobre a vida de Loh Aleluia Mas a vida de Abraão O Senhor foi honrando E abençoando Aleluia Como diz Seja fiel no pouco Que no muito O Senhor te coloca Aleluia 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 Levado O Senhor Do Senhor Aleluia Para que isso aconteça Na minha E na tua vida Nós temos Que nos apartar Daquilo que o Senhor Nos ordena Daquilo que o Senhor Diz Pra mim Pra você Que nós Venhamos nos apartar A irmã Testemunhou aqui Que ela tinha Um Loh Na vida dela Aleluia Mas que o Senhor Revelou O Loh Aleluia Ali Vaza amiga Bezo Aleluia Vaza Vai com Deus Deus que te abençoe E seja feliz Aleluia Em Cristo Jesus Viu? Aleluia Por que? Algo já estava Maquinando Sobre a vida dela E é assim Deus revela Né? E se você quiser Continuar Porque é muita Sabedoria Na tua parte Quando um dia De outra coisa Tá entendendo? É muita sabedoria Então tá Entre você Aleluia Querer Tomar posse Da bênção Né? Ou ficar ali Sofrendo Gemendo Chorando Até quando não sei Vai de você Você tem Viva a vida De ir De vir De escolher De opção Quer sofrer Problema seu Quer se apartar Tirar Ló Tirar Jonas Da tua vida Faça isso Faça Pra que você seja Grandiosamente Abençoado Em Cristo Jesus Glória a Deus 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 Quando o Senhor Chamou aquela mulher Aquela nuva Do azeite Lá E que o Senhor Dizia pra ela Ei Entra Entra no teu quarto E fecha a porta Porque eu quero ter Um particular Contigo Era ela E Deus Era ela E Deus Que tal você Entrar no particular Com Deus Contar pra ele Conversar com ele A situação Né? E dizer Qual é o lor Da tua vida Qual é o Jonas Aleluia Que está causando Esse lor Aleluia De tsunami Na tua vida Nossa Senhora Aleluia Negócio Acontece assim 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 Não precisa você Contar pro A Pro B Pro C Nem pro Papa Nem pro Padre É pra Jesus Entra no quarto Fecha a porta E vai ter com Deus Conta pra ele Aleluia O que está acontecendo Com você Aleluia Mas Senhor É assim 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 O Senhor Vai te dar Sabedoria O Senhor Vai instruir você Aleluia Agora Você querer Carregar Ficar aí Se arrastando Tá vendo? Né? Arrastando o Lozinho Arrastando o Jonas Sofrendo E ainda Aos que estão Ao teu redor Também Fazer sofrer É muita sabedoria Da tua paz Viu? Tá vendo? Não Porque o A sofre O B sofre Aquele povo lá no navio Não estava sofrendo? Não estava tudo nervoso? Tudo Entrando em pânico lá Por causa Do cidadão? Hã? Vai falar Ah Ah Não sei lá Tá Cuidadinha Ah Cuidadinha Ó Não sei se tem pena De você Não tem pena de você Tem pena de você? Não tem Aleluia Então Vai ter com Deus Palestra com Ele Ele vai palestrar com você Aleluia E o negócio Vai melhorar Dentro do teu lar Vai melhorar Aleluia No teu emprego Aleluia O negócio vai mudar Vai mudar O Senhor está dizendo Que vai mudar A situação vai mudar A partir do momento É porque você Basta A neve A situação Aleluia 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 Aí você Ah Mas Negócio O que isso Não é Aleluia Aleluia Que é O ano Mas Sabe O que que é Já se acomodou Sabe Com a situação Com a situação Sabe Já está Já 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 se acomodou Você já cruzou os braços Você já se Leandro Não Não Jesus Você já não vai agir Ele não vai agir A palavra oração Ela diz o que? Orar Orar E agir Não é orar E ficar de braços cruzados É você orar E ação Você está entendendo? É isso É uma atitude É você orar Muito Não é orar Aí está assim eu fiz a campanha, a campanha não funcionou! A campanha não deu certo. Fóreo! Não arde, não toma atitude! Aí o pastor tem que ir lá, né? Aleluia! Aí o pastor, vamos na minha casa, vamos lá, vamos lá. O que? O que você quiser, pastor? O que você quer dizer? Não dá atitude! Ora, mas não age! Quer que Jesus desça lá de cima e bata lá e venha! Aleluia! Se o Senhor disse pra você, que colocou uma porta aberta pra você, colocou uma porta aberta pra você, você vai ficar de braço bizarro? Prema! E se não passar, Jesus vai dar um burrão santo que já joga lá e se não parou! Aleluia! 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 Vai ou vai? Ah, não sei, então peraí que você vai! Adorado é o mundo! Precisa de uma porta de emprego, quer que o emprego venha bater na porta, né? Aleluia! Aleluia! Faz campanha de Jesus, abre a porta de emprego, né? Aleluia! Abre a porta! Aí em vez do cidadão levantar as testes da manhã, confiozinho desse, fazer o sacrifício, né? Aleluia, né? E ir lá e levar os currículos, né? Aleluia! Claro! Né? Não, não, não! Aleluia! Tem que, né? Aleluia! Aleluia! Você, você é o fulano, fulano, né? Então, vem aqui fazer uns exames porque nós estamos contratando, glória a Deus e aleluia! Está aí, salto de Deus! Aleluia! Aleluia! Deus é fulano! Aleluia! Eu vou do isso, sabe o quê, irmão? Uma certa feita! Aleluia! Eu fiz uma campanha lá no Mundo Novo! Lá no Mundo Novo! Aleluia! No Mundo Novo! Aí, ó, foi abrir na porta do emprego para você! A carteira estava ali! Estava ali! Está, irmão! Aleluia! E ela fez a campanha e tudo, daí um dia estava aqui em Paranaguá, na Farias... Farias? Isso mesmo! Esse momento! Eu estava lá, e ela lá do outro lado, eu do lado esquerdo e ela do lado direito... E daí ela gritou de lá... Como é que é, Aleluia? Eu não sei a campanha, você fala que eu tenho que passar só aqui, ó! Satanás! Que capeta do inferno! Vem aqui! Aleluia! Você vem aqui! Mas vem aqui também! Vem aqui! Enviado! Vem aqui! Foi enviado do cão! Eu falei mesmo! Eu nem vergonhoso! Vem aqui! E ela veio! A senhora, Marcelo... A senhora é... Filhos... 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 Como você disse que Deus não abriu a porta para você? Se Deus falou que abriu a porta para você, é porque abriu a porta para você, indivíduo! Pergunta para ela se ela levantou de manhã e foi entregar currículo em Paranaguá! Você pegou, fez o teu currículo lá, aleluia, e foi levar nas empresas em Paranaguá de manhã? Não, 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 eu não fiz currículo, não fui... Como que você quer que o emprego vá na sua porta? Indivíduo! Não, irmã, sério... Pois é, é que... O meu problema, irmã, sério... O meu problema é que eu não consigo levantar de manhã... Então, não diga que o problema é Jesus, que Jesus abriu a porta para você! A partir da semana que vem, basta isso, levante cedo e vá até Paranaguá entregar! Aleluia! Irmãos! E ela fez isso! Um dia, no ônibus, eu vi o Vigia Antonina para Paranaguá. Entrou a mulher da noite... Entrou a mulher da noite... Entrou a mulher da noite agora... Eu até fiz assim, mas que eu sentei no último banco e já... Eu vou ter que responder essa mulher na altura de novo... Ou até um pouquinho, né? Daí, não tem jeito, ela me viu até... Eu sei lá, sério... Eu digo, eu sou a melhor mulher, eu sou a mulher... Aí veio ela, irmã, sério... Consigo emprego, estou lá na Forte Solo... Eu digo, eu não acho mal, né? Eu digo, viu como vale a pena? A Bíblia diz o quê? Esforça-te e tem bom aí! Aleluia! Pronto! Que o Senhor poderia te ajudar a ele! Pronto! Está lá empregado até hoje... Casou, cai, dá, vida está na bênção! Aleluia! Aleluia! E é assim... Como Deus fala, está falado... Eu acredito assim... Eu acredito assim... Que Deus, Ele é a filha... Aleluia! Eu vou entender ou se quer que eu comece todo de novo... Tá bom, né? Aleluia! Então vamos nos colocar em pé e chega! Aleluia! Aleluia! Amém! 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 Amém!